Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, o Microsoft na área trazendo pra vocês, mano, mais um vídeo de Cara Mechanic Simulator 2018 aqui pro canal. Então já para tudo o que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Já meteu o dedão no like? Então vambora. Manos, eu voltei de férias, né, aqui do Cara Mechanic, eu tinha dado um... eu tinha ficado de férias aqui um pouquinho, né, mano? Porque o Cara Mechanic te dá muito trabalho, né, mano? E aqui nós estamos aqui pra terminar o nosso DeLoren, né, mano? O DeLoren tá aqui, quase a capa da costela, eu já montei quase tudo aqui, tá ligado? E depois, mano, a gente vai à procura de coisas novas aqui pra nossa garagem. Então, mano, conto com o like de vocês aí, show de bola? Manos, ele já tá com o motor, eu tinha montado um V6 aqui, num vídeo, tá ligado? E esqueci de postar pra vocês e excluir a gravação. Então o que que acontece, meu querido? Infelizmente, vocês não vão ver a montagem do bichão, mas o bichão tá aqui, montadinho, bonitinho, só no fluxo, beleza? Vamos aqui colocar o bichão aqui, montei ele simplesão, mesmo que V6, tá ligado? Que não tem muita coisa pra mexer, é muito pouquinha coisa que mexe, mas eu quero ver ele voltar pro futuro aí, tá ligado? Ou voltar pro futuro, tá ligado? Nossa, buguei aqui agora. Ou voltar pro passado, sei lá pra onde é que ele vai voltar, mano. Só sei que a gente vai fazer umas paradas bacanas. Mano, vamos aqui pegar umas rodinhas pra ele, filé, tá ligado? Eu não sei se tem roda aqui da DMC, mano. Tomara que tenha, né? Pra gente ir à procura de outros carros. Mano, eu acho que eu vou botar essa chapã aqui mesmo. O que vocês acham? Aro 16, 4 rodinhas, aro 16 chapã. Beleza. É pra combinar com o carro, né, mano? Tem que ter o combino. Se não tiver o combino, não funciona. Ó, vamos colocar aqui um perfil... Um perfil, não, um perfil muito... 4,5. Perfil 4,5. Deixa eu ver a largura. 1,75. Eu acho que vai ficar legal. Eu acho que vai ficar legal. Se ficar meio sambado aqui, a gente vai ver agora, beleza? Manos, só lembrando, voltamos então com o carro mecânico. E podem ficar sussa, tá? Que o Tio Tio Microsoft só volta... Só vai ficar de férias agora, só lá pro final do ano, beleza? Vambora. Vamos aqui. Vamos colocar as roditas. Eu acho que as roditas vai ficar meio esquisito, né, mano, do Delore? Tô tentando fazer umas rodas bonitas aqui, mas eu acho que não vai ficar muito legal, não. Vou colocar aqui, mano, rapidão e já volto. Ó, galera, eu acho que nós estamos com um problema muito sério aqui. Eu acho que essas rodas aqui não funcionam aqui no Delore. Esquisito. Ó. Não funciona. Tá vendo? Ou é eu que buguei mesmo e tô bugado aqui, tá ligado? Vamos ver aqui. Ué, galera, as rodas do Delore estão bugadas. Eu fiz o teste ali no Bugatti agora, ó. E não vai, não funciona. Aí o Delore não sai da garagem, né? Pô, que sacanagem, véi. Achei que o bicho ia funcionar normalzão aqui agora. Olha, nós íamos fazer umas paradas muito zicas. Ó. Ah, que paia, galera. Vou tentar descobrir o que é, o que é esse que tá dando, que não tá encaixando a roda. Enquanto, mano, a gente não consegue fazer nada aqui no nosso Delore, por causa dessas rodas aqui que bugaram, eu vou lá no ferro velho pra ver o que a gente vai conseguir de novo aí pra essa nova temporada, depois que eu voltei de férias, beleza? Vamos lá, então, no ferro velho, ver o que que vai acontecer, mano. Tomara que a gente ache alguma coisa bem interessante pra nós, beleza? Partiu! É, galera, estamos aqui no ferro velho, mano. Tem um tempão que eu não venho aqui, deu até saudade. E tem um renoclio aqui, tá ligado? Tem um monstro aqui. Rapaz, tem um monstruzão também, cabuloso aqui, que chega a tá bugando o rolê, tá ligado? Vamos ver o que mais que a gente acha nesse lugar aqui, ó. Nunca tunei um carro desse, velho. Nem sei que carro que é esse. Mas tá, né? Tá aí. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Temos esse carro aqui também. É, mano, o ferro velho hoje tá tranquilo. Tá suavão. Não vejo nada de nada. Ó, tem um buíque aqui. Isso é um buíque, né, mano? Ó, tem um Type R. Buíque Type R. É, mano, tá muito tranquilo hoje, hein? Ó, tem um belera aqui. É, tem nada demais não. Manos, eu vou aqui, vim voltar aqui pra gente ver o que a gente acha. Se eu achar alguma coisa interessante, eu já volto. É, galera, depois de muito tempo procurando, eu acho que eu achei o nosso carro. Se liga nisso aqui. Ó. É um Ford GT40. É um GT40 mesmo, mano. De V8. Um Fordzão DLC. Coisa nova aí que saiu na última DLC do Car Mechanic, se eu não me engano. E o Fordzão tá bonito, velho. Eu acho que é esse aqui que a gente vai levar pra casa, hein? Se liga no tamanho dos pneus do bicho. É louco, hein? Galera, esse motor aqui eu não conhecia, hein, velho. Se liga. V8 OHV Winderson. Winderson. O Winderson. É do Whinderson esse aqui, viu? Esse carro aqui é do Whinderson, mano. O Whinderson Race, tá ligado? Ó. O Whinderson Race, mano. Tá por 13 mil aqui. Vou comprar, né, mano? Porque Fordzão GT40 não é todo dia que a gente acha, não. Não tá podendo ir pra oficina, mas a gente vai levar lá no estacionamento e já vamos fazer umas coisas muito interessantes com ele. Vamos dar com a piadinha, ver como é que tá, se ele tá bem, se ele tá mal, se ele tá prejudicado, se a gente dá um rolê com ele. Vambora. É, galera. Estamos aqui de volta, tá ligado? E já estamos aqui no estacionamento e eu lembrei que tinha uma combosa pra mexer aqui, ó. E tem também esse outro carro aqui, mano. A gente fica de férias, a gente nem sabe o que tem pra fazer. É um Ford Dirt 30 Chrome, tá ligado? Mas, mano, a gente vai mexer lá no nosso... Ô, fuscão bonito, hein, mano. Saudades desse fuscão. Mano, a gente vai mexer aqui nesse Ford GT40, então. Beleza? Vamos levar ele lá pra garagem. Ah, sua oficina está com até esses carros ao mesmo tempo. Uai, minha oficina tá lotada de carro, mano. Eu não tô ligado nessa fita. Pera aí, vamos ver o que tá acontecendo. Galera, a nossa oficina tá bem lotada, tá ligado? Então, tá bem lotada, mas entre aspas. Porque eu não tô vendo muito carro aqui, não. Ah, mano, o nosso golfão, véi. O golfão tá aqui, tá ligado? Tem mais cinco carros mesmo. Vamos colocar o golfeira lá? Porque o golfeira nós já andou na nave muito, tá ligado? Os bancão cabuloso. Colocar ele lá no estacionamento. Trazer o bichão pra cá. Estamos aqui na garagem, cabulosamente. Se liga no Ford GT40, bagunceira. Se liga no Pantanal. Vamos colocar ele aqui no estacionamento. Não, no estacionamento. Meu Deus do céu. Se colocar outra coisa no estacionamento aqui, eu vou morrer. Mano. Véi, depois... Eu não sei se é depois que o jogo atualizou. Não sei o que tá acontecendo. Uai, minha baia não tá funcionando, não? Uai, minha baia tá funcionando, sim. Uai. Por que que não tá indo minha baia pra lá? Vai lá, meu filho. Uai, eu não posso... Ah, aqui, ó. Olha, eu tô abrisado, mano. Eu tô perdendo o juízo da cabeça, tá ligado? É muito tempo, mano. Muito tempo de férias. Você perde o que você tá fazendo. Tá ligado? Ó. Vamos ver aqui agora. Mano, o bicho parece ser azul. Se ele for azul, eu vou deixar azul, hein. Vamos dar uma ligada aqui. Vamos ver o que que tá acontecendo. Vamos tirar essa sujeira toda dele aqui. Rapaz, o bicho é azul, mano. Liga. Tira essa capota aqui. Mano, o bicho é todo esculhambado. Tá todo esculhambado. Mano, eu não sei nem o que que eu vou... Por onde começar? Você... Quando... Quando você fica de férias assim, mano, será que... O mecânico, quando fica de férias, fica igual eu? Será? Fica bagunçado da cabeça? Não sabe o que que vai fazer da vida? Porque eu tô bagunçado aqui. Eu não sei nem mais o que que eu tô fazendo, tá ligado? Mas vambora. Eu quero deixar esse Ford GT bonitão. E eu vou tá arrumando um jeito de botar aquele Delorean funcionando, né, mano? A gente custou achar o Delorean. Olha o tanque dele. Que doideira, mano. Esses tanques aqui não existiam. Não caia mecânica não, mano. Se liga. Caramba. Que top, hein, velho. Ô, louco. Muito show, muito show, muito show. Vamos ver se a gente consegue tirar. A gente não consegue tirar, não. Vou ter que levantar ele um pouco mais. Liga no motor, mano. Pera aí. Eu quero ver esse motor de perto, velho. Agora que tô com a sensor aqui... É um V8, galera. Azul. Como se eu já não gostasse de azul. Os caras fizeram o motor azul aqui pro rolê, tá ligado? Bacana. A suspensão dele tá toda avacalhada. E o carro tá precisando de um dono, né, mano? Tá precisando do Microsoft Custos. Eu vou ter que me habituar um pouco mais aqui, mano. Porque tem um tempão que eu não entro. Eu fico meio perdido aqui no rolê. Ó. Tá bacana. Tá suave. Tem dois tanques, hein? Caramba. Eu tô, mano, mais reconhecendo o que é pra fazer, tá ligado, galera? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou desmontar ele no próximo episódio. Porque a gente ia fazer o DeLorean, tá ligado? E eu achei o Ford GT40 aqui de rolê. Mas que bom que a gente achou um GT40, né, mano? Nova DLC, coisa nova. Bacana. Mano, deixe nos comentários aí o que a gente pode fazer nesse GT40 pra ele ficar muito escroto do rolê, beleza? Vou ficando por aqui. Forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aí. Falou! Foi! Foi! Foi!